Música Naquele lugar, naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal Houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tenho um ima que fez eu me hospedar Nossas emoções eram ilicitais Que apesar das virilhações Proíbe o amor em nossos corações Zig-zaguei, pro virar virou Você quis me dar as mãos, não alcançou Fui que eu tentei, algo atrapalhou A distância não deixou Foi com muita fé, nessa ilustração Que eu não dei bola para a ilusão Tcham, 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 tcham Homem e mulher, virem invenção Bate forte coração Do mundo do lado o palco quase caiu Eu deditoso e você se distraiu Quando estendi as mãos pra poder te segurar Já arranhava e toda hora vinha uma A impressão do papo era de espuma Aqui dentro do ladrão, hoje em um ano O sonho não vai terminar Vida agora, troco! Se dentro de você vai Deixa aí! Deixa aí! Encontrar logo a jatear Os seus cabelos cobriam os lábios teus Não permitindo encontrá-los teus Mas você é baixinha, gatinha Eu vou parar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão Tu tens apenas metade da minha ilusão Seus dois aninhos permitem somente um olhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o vale acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o choro te dobe acabar Vamos nos encontrar logo mais Gatinha Viva Claudio e Buchecha!